Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal porque hoje nós temos novidade no game, olha só, vamos entrar aqui na loja do Brawl Stars e nós temos disponível aqui a Jack Furadeira. É, meus amigos, a nova skin da Jack, Jack Furadeira, está disponível aqui por 150 gemas e eu vou desbloqueá-la com vocês neste vídeo, cara. Se vocês perceberem, eu tenho 92 gemas, então eu vou ter que comprar esse pacote especial aqui para a gente ter a quantidade de gemas necessárias para comprar a Jack Furadeira e, obviamente, quando eu faço isso, eu venho aqui e coloco o código Vinho e eu indico a você também utilizar o código Vinho aí quando você for fazer as suas compras, me apoiar na loja, porque isso ajuda demais, meu brother, ajuda demais o canal e o código também funciona lá no Clash of Clans, Clash Royale e Boom Beat, beleza? Além disso, meus amigos, nós teremos sorteio e torneio exclusivo para essa skin da Jack lá no meu canal de lives. Primeiro link na descrição, então cola lá, vai ser por volta das 6, 6 e meia da tarde. Então vocês colem lá, porque a gente vai fazer um torneiozinho, sorteiozinho bem bacana para vocês, beleza? Vamos parar de papo e vamos fazer as paradas aqui. Primeira coisa, eu vou comprar isso aqui, ó. Vamos lá, processando o pagamento aqui, vamos ver, ó. Pagamento concluído, beleza? A gente conseguiu 700 de ouro, 80 gemas aqui, 700 de ouro. Eu não peguei a segunda Star Power do Watson e também não peguei o acessório da Penny. Então, quem sabe... Muito bom, mano! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, cara. Muito bom. Ah, não, que coisa legal. Já conseguimos aqui o acessório da Penny de cara, velho. De cara o acessório da Penny. E não chegou na minha loja, cara. O acessório da Penny ainda não chegou na minha loja, ó, para vocês verem como que o negócio é doido. E quem sabe, mano? Quem sabe a gente consiga aqui o poder de estrela. Quem sabe que... Ah, não vai conseguir o poder de estrela. Conseguiu 800 e tanto de ouro. Vai conseguir o poder de estrela? Jamais, meus amigos. Jamais. Então a gente vem aqui, compra também essa parada. E agora a gente vem aqui e compra a nossa Jack. Olha só. Visual inclui modelo personalizado de Brawler, efeito personalizado, animação personalizada, voz personalizada e textura personalizada. E a gente vai testar. Bora lá. Caverna de treinamento. Vamos ver se mudou alguma coisa com relação ao aplicativo de desenvolvedor. Ataque principal. Ah, mudou. Ah, mudou. Mudou, mudou. Nossa, mudou. Nossa, o aplicativo de desenvolvedor não estava assim não, rapaziada. Ó, o andarzinho dela com os raios aqui. Muito bom. Ó lá. Ó lá. Vamos ver o super. Super, super, super. É, o super mudou um pouquinho também. Não está exatamente igual não. Nossa, ficou legal, cara. Ficou legal, ficou legal. A voz dela ficou um pouco mais robótica, né? Mano, ficou legal, ficou legal. Vamos ver aqui o acessório, se ela faz alguma coisa aqui no acessório. Não, não muda. Não muda nada no acessório também. É, ataque principal mudou um pouco, cara. Ficou um pouco mais bonito, ó. Essa parada não era assim não, né? Certeza que não era assim. A gente vem aqui, ó. E puxa aqui também, ó. Vamos lá, ó. Bacana. Bacana. Curti, curti as mudanças, velho. Curti as mudanças. 150 gemas aqui na nossa jackzinha. Está aqui, olha só, mano. Que louco, que louco. Vamos lá. Vamos comprar essa parada aqui. E vamos liberar a nossa jack. Jack furadeira aí, ó. Essa animação dela é a animação de vitória. E também é a animação dela na hora que você a seleciona, né? Então a gente vai pegar a jack aqui, que é da nossa jack. Jack está aqui, ó. 506 troféus. Hum, tranquilinho. Vai ser de boa fazer isso aqui, ó. A gente troca aqui para a nossa jack furadeira lá. Olha lá. Muito louco, ó. As animações são muito bacanas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada aqui. A gente está com capacete. Capacete protege qualquer dano recebido. E esse aqui retribui 15% do dano que você leva. Hum, legal. Vamos usar esse aqui. O nosso acessório a gente mantém o mesmo. E vamos selecionar ela. E vamos brincar, rapaziada. Vamos brincar. Combate duplo em casca do ovo. Bora lá. Combate duplo em casca do ovo. A gente pegou um Dynamike aqui, que é interessante. Isso. Dynam vai lá para o outro lado. Pega outras paradas. Não entendi o que esse Dynam está fazendo. Dynam. Pega os... Não. Cara, eu fico meio cabreiro com esses caras que gostam de ficar rodando nas paradas. Aqui, ó. Já morreu. Não pega. Não ajuda, cara. Pega lá. Já era para ter pego, ó. Todos os Power Cubs. Ah, meu amigão. Meu amigão. Vamos, ó. Pegamos aqui. Aqui a gente pega também, ó. Pegamos também. Boa. E agora? Será que a gente vai lá para o meio? Cara, não. Não, não pula so... Hum... Pulou sozinho. Aí pulou sozinho. Aí, aí, aí... Ramelou na missão. Toma aqui, ó. Pegamos. Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Boa, boa, boa. Vamos esperar aqui, ó. Recuperamos a vida. Show de bola. Boa, Daina. Boa, Daina. Boa, Dainazão. Boa. Já está com 10 Power Cubs. Se a gente perder isso aqui, é por puro vacilo. Ó. Vamos, vamos, vamos aqui, ó. Pegamos aqui. Opa. Cuidado, Daina. Ah, Daina. Ah, Daina. Espera ele aqui, ó. Espera ele de buenas aqui. Vem aqui, ursinha. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vou mandar uma carinha pra você aqui também, ó. Vem aqui. Pega lá, Daina. Boa, boa, boa. Tem que fazer isso aqui, rapaziada. Tem que ajudar o time, pô. Ajuda o time. Ajuda o time que é nóis. Ajuda o time que é nóis. E aí, mano? Toma. Vem aqui, ó. Tomei. Vou dar uma ruchadona no Daina aqui, ó. Peguei aqui também. E a gente... Vem aqui, ó. Cola pra nós. Ah, não colou pra nós. E aí? Muito legal, cara. Muito legal. O Dainazinho. O Dainazinho é o top, né, mano? O top. Tá bom, né, top? Tá bom, tá bom, tá bom. Muito bom. Vai querer jogar de novo, topzão? Vai querer... Ah, top. Não fez nada, não me ajudou em nada. E não quer jogar comigo. Olha os caras como que faz esse negócio aqui. Eu vou jogar de novo aqui com quem vier. Bora lá. Vamos ver com quem que vai aparecer aqui pra gente dar aquela brincadinha. Vamos ver o que que dá. Aliás... Hum... Muito... Mas a gente precisa perder, rapaziada. A gente precisava perder. Hum... E aí, brothersão? Eu precisava perder, brother. Eu queria mostrar a animação de derrota. Ah, hein, moleque? Não, não vou perder. Não vou perder de propósito, mano. Sai daqui, ô rapaziada. Eu acredito na rapaziada que pega o Sprout e fica jogando essa porcaria. O Sprout é um brawler muito apelão e me cansa todo dia. Deixa eu mandar uma carinha pra você, porque você tá querendo fazer amizadezinha comigo, então eu te mando uma carinha. Não tem nada pra cá. Mano, enquanto... Nossa senhora. Enquanto o outro... Dá uns tiros lá, mano. Boa, boa. Boa, peguei, peguei. Boa demais. Olê. Calma aí, filho. Calma aí. Nossa, ainda ficou... Eita, preula. Ainda consegui pegar a tara. Calma aí, ô... Oito-bit. Não, ôito-bit. Não vai, mano. Não vai. Boa. Hum, delícia. Ah, mas a gente chegou em segundo lugar, pelo menos aqui. Boa, oito-bits. Cadê os caras? Os caras vão dar a volta aqui por cima. Aqui pegamos. Boa. Tomar cuidado. E aí? E aí, ô... Papelitos. E aí, Papelitos. E aí, Papelitos. E aí, Papelitos. Vai morrer pra você mesmo, Papelito? Vai morrer. Muito boa, mano. Muito boa, cara. Morreu pra ele mesmo. Jogamos com o Enzo aqui e ganhamos também, mano. Muito boa, muito boa. Só que agora, rapaziada, eu não vou jogar um solo, porque eu preciso perder pra ver a animação. Bora lá. Vou encontrar alguém aqui já pra me matar aqui. Vou dar aquela rodadinha, dar uma carinha de triste, ó. Ó, aqui, ó. O Brock. Vem aqui, Brock. Carinha de triste. Me mata aí, Brock. Me mata. Me mata, Brock. Me mata. Me mata, Brock. Me mata, vai. Carinha de triste. Ô, Brockzão. Não quero te matar, não, amigão. Vem aqui. Ó, me mata aí, vai. Mata, vai. Boa, Brockzão. Boa, mano. Ô, ficou... Levei o Brock pra lá, ele me matou e morreu, cara. Que doideira. Vamos ver a animação de... Ô, louco, velho. É diferente também a animação de derrota, rapaziada. Diferente, mano. Não sei se vocês trofemam a menos, só pra mostrar isso aqui. Meu Deus do céu. O que que... Tem umas coisas que a gente faz que a gente não acredita. Mas tá bom. Tá bom. Vamos lá. Tá aqui, mano. Da hora, velho. Curti, curti, curti. Então, esta é a nossa Jack Furadeira, meus amigos. Os skins Zona da Jack. A Jack que não tinha uma skin bacana, né? A outra skin da Jack é uma skin bem, mais ou menos, né? A skinzinha de 30 gemas lá. Então, são skins bem fajutinhas. Mas essa aqui é top, cara. Ficou bem bonita. Olha só. Olha só. Olha só a Jack Zona aqui, ó. Em cima da furadeira aí, ó. Ela nem é furadeira essa parada aqui. É uma britadeira. Mas, enfim. Ficou muito louca. Muito louca. E você pode ganhar essa skin aqui totalmente grátis. Ganhar totalmente grátis. Fica meio redundante, né? Mas, enfim. Você pode ganhar essa skin na live de hoje. A partir das 6, 6 e meia da tarde. Onde vai ter sorteio e torneio. E eu espero você lá. Primeiro link na descrição, beleza? É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou. Aquele abraço. E é isso aí. Fui.